Hoje finalmente eu vou customizar os carregadores da família E o melhor de tudo é o tema O tema é Among Us Eu já pensei mais ou menos Eu já tenho certeza que cada um vai ser uma cor diferente E vai ter uma coisa muito legal Não, eu não sei se eu vou contar agora ou depois Mas um vai ser o impostor A partir do impostor eu vou contar depois Eu vou começar fazendo a cor verde Aqui vai ser a cor normal do verde e a sombra do verde Aqui é um esboço de como vai ser o verde Eu vou fazer ele com o balãozinho Então antes de tudo eu vou fazer um esboço rapidinho Aqui só para ver o tamanho dele Dá para ver? Uhum Não dá para ver acho que nada não É que fica tudo branco né gente, não dá para ver nada Nossa, faz muito tempo que eu não uso essas boscas E eu estou me estranhando aqui do lado de trás da câmera É, você não está aqui comigo né Oi gente, estou aqui hoje E atrás da câmera Hum, acho que vai ter que fazer duas camadas Já passei a segunda camada Agora eu vou passar a parte da sombra com esse verde aqui Essa parte é difícil de fazer Dá um pouquinho de nervoso porque assim é errado Uma coisa que talvez vai ficar um pouquinho diferente do original Vai ser a parte da sombra Porque normalmente é difícil fazer essa parte da sombra com essas cores que tem aqui né É, porque as cores não são exatamente iguais né É, então vamos improvisar com as cores que a gente tem É mais rápido Essa parte aqui que é o capacete, visor, olho, eu não sei Eu vou deixar para fazer todos no final porque eu vou tentar fazer uma mistura com essas duas cores aqui Agora o próximo vai ser a cor rosa Eu vou fazer ele rosa com a cereja em cima De jeito que está aparecendo na tela Eu vou tentar comprar mais ou menos o tamanho de todos iguais Agora a parte da sombra desse rosa Eu vou tentar fazer uma mistura dessas duas cores Para ver se eu consigo chegar mais ou menos próximo ao tom da sombra desse rosa Vamos ver se eu vou conseguir Vamos jogar um pouco de rosa aqui Ai, caiu muito Só um pouquinho desse roxo aqui Então vamos só misturar um pouquinho desse Não, não é para misturar Não, sai daí Sai daí, sai daí, sai daí Pronto, rosa ok Olha como está ficando o rosa e o verde Agora vamos para o próximo Agora esse próximo eu vou fazer esse azul escuro com o papel higiênico na cabeça Então vamos começar usando essa cor de azul Olha, esse é bonito, hein Agora vamos tentar fazer a parte da sombra do azul Eu vou tentar misturar um pouco Poxa, está saindo muita tinta Eu vou tentar misturar um pouquinho de preto Aí, um pouquinho, só um pouquinho Ficou muito escuro, né? Acho que não Vai, 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 vai É que eu sou DJ Ah, ficou legal, né, Gera? Ficou legal Ah, ficou bom, ficou bom Pronto, o azul está ok Ah, agora eu vou fazer o preto Porque o preto é essa pessoa que está filmando vocês que adora usar o preto É, gente, é meu favorito Eu escolhi a cor Aqui, ó A Gera gosta de usar assim o personagem dela quando ela joga Já comentem aqui abaixo qual cor que vocês usam quando vocês jogam Among Us E se você não joga Among Us também, só comenta então qual cor que você acha mais bonitinho do boneco É, tipo, comenta aí a sua cor favorita Concentração Concentração Que escuro que ficou aqui Eu vou misturar mais preto aqui nesse cinza que eu fiz Pra fazer a parte mais escura agora Ô, não, não quer sair a tinta Ah, tá Agora sim, tá ficando bonito, hein Pintei errado Não era pra ser aqui em cima Não Ah Não E agora, bota E agora E agora E agora, perrenga Eu não vou conseguir chegar nesse tom de cinza de novo Não vai dar certo E parece que esse cinza aí mais escuro que eu fiz Tá secando E não tá ficando bem mais escuro, assim Igual do desenho aqui Então eu acho que você vai ter que fazer um outro tom de cinza mais claro E passar em toda a parte do... de antes, né É O preto eu já arrumei Eu já refiz a cor dele aqui mais clarinha E arrumei essa parte que eu tinha errado Agora nós vamos fazer o laranja O laranja eu vou fazer com o ovo aqui em cima Que laranja bonito Olha que coisa bonita Ok, agora eu vou fazer a parte da sombra Vamos misturar um pouco de laranja com o preto Hum Que foi? Eu não entendi a laranja aqui não Será que tinha que ser muito menos preto? Vixe Eu vou tentar colocar marrom Vamos arriscar com esse tom aqui Ficou bom? Ficou marrom A gente tava vendo ali A gente viu que tem esse outro tom de laranja Que eu acho que combina muito mais que esse aqui É, eu tava falando pra ele engraçado Esse laranja que você tá passando Tá ficando parece que um laranja meio avermelhadinho Mas ó, é porque ele usou esse tom aqui, gente É, então eu vou fazer assim Esse aqui vai ser a cor principal E esse eu vou fazer a sombra Que eu acho que aí vai ficar bem melhor Eu tentei usar só essa cor aqui Pra ver como que ia ficar a sombra A gente achou que não ficou tão bom Então eu vou tentar misturar um pouco dessa cor Com... Cadê? Um pouquinho de marrom Só pra ver se vai ficar um pouquinho mais escuro Então vamos para os testes Vamos fazer um teste aqui pra ver Secador Hum, essa cor já ficou melhor, né? Agora vamos para o último carregador Esse eu vou fazer vermelho Ele parece um tomate Ó, mas já vou dar uma dica A parte de trás vai ter um impostor E o que o impostor faz com os outros tripulantes? O que será que vai acontecer, hein? O que vai estar ali atrás, hein? O que vai estar? Acho que vocês já estão imaginando, né, gente? Parece que cada impostor... Cada bonequinho fica diferente um do outro Agora vamos fazer o tomate Pronto, agora eu vou fazer essa parte que está faltando aqui Que é o... Sei lá, eu acho que é o olho Eu vou misturar Comentem aí, gente, como chama essa parte ali É que assim, é a parte onde o olho fica lá pra dentro, né? É Vou tentar misturar esse cinza com esse corquês Eu não sei, mas é uma cor muito bonita Será que seria um ciano, ele? Talvez É o verde, não sei Verde piscina Ele acabou de perceber uma coisa, gente Eu fiz uma grande cagada É que esse carregador é o do Lucas E o do Lucas eu ia fazer assim Eu errei Olha aqui, gente, era pra ser... Opa! Era pra ser esse daqui Então, e agora? Eu vou tirar e vou refazer ele Vou fazer assim Tá, então você vai ter que tirar esse azul escuro Ah, gente, ele foi ejetado Ejetado que fala quando ele é eliminado lá Esse daí já era O ciano vai estar no lugar dele Cinco mil anos depois Pronto, consertei ele Agora está certo Agora vamos tentar fazer o olho dele Eu vou tentar misturar essas duas cores Que é o... Aquele verde e o cinza Eu vou ter que fazer bastante Porque agora eu vou ter que fazer tudo de uma vez só E tem que ser rápido também pra não secar, hein? É verdade É que ele tem três partes Ele tem um cinza escuro, um cinza mais claro e um branco E essas duas cores eu vou usar pra fazer o cinza O cinza mais claro Aí depois do cinza normal eu uso só isso Em vez de misturar isso aqui Eu acho que eu vou misturar esse tom de azul Porque eu acho que vai dar mais certo Eu tô olhando aqui e parece que não vai ficar bom não Ok, agora vamos fazer todos assim Eu tentei passar esse cinza puro Aqui pra fazer a sombra do cinza mais claro Eu achei que ele ficou muito clarinho Então eu misturei um pouco de preto nele pra deixar ele mais forte E agora eu acho que ficou melhor Vamos usar esse tom aqui, ó O Duro tem que fazer com calma Mas mesmo tempo tem que fazer rápido Senão vai secar essa tiga É verdade, acelera Agora chegou a hora do contorno Vamos contornar com todos eles Agora que o desenho vai começar a pegar forma Vamos lá Ta-da! Ah, ficou muito bonitinho Acho que depois eu vou ter que tacar um quilo de spray aqui Pra nunca mais sair esse negócio daqui Agora vamos fazer em todos Agora é hora de passar o branco Dia seguinte Pois é, eu não consegui terminar o vídeo ontem Que no canal é vídeo ainda Mas não deu tempo Demorei bastante pra fazer essa parte da frente Mas então agora vamos pra parte de trás É, gente, vocês não percebem Porque ele edita um vídeo Mas ele tá horas Eu vou demorei só umas 6 horas pra fazer isso Escreve bem aqui, ó Grande aqui, ó, editor Você mesmo Horas Ô, minha querida Meu filho da minha vida Minha privada entupida Pega o meu celular, por favor Privada entupida Arigato! Ai, doitashimashite! Pronto, já peguei minha colinha Então vamos começar A parte de trás Eu vou fazer Metade do corpo morto, sabe? Quando Fica só o ossinho pra fora Assim, né? Em pé Assim, é Então no caso O verde Atrás ele vai tá morto Só a metade do corpo verde Com o ossinho saindo pra fora Aí um deles Eu vou fazer o impostor Que no caso Esse é o meu carregador Por isso que ele tá com essa cara de izadinha Ele escolheu ele pra ser impostor Gente, quase nunca eu consigo ser impostor Eu fico muito triste Quando vocês jogam, vocês são o quê? Impostor? Comentem aí se vocês conseguem ser várias vezes impostor Porque eu não consigo Esse vai ser o mesmo jeito da frente Só que metade do corpo pra fora Pra fora não, né? Metade do corpo faltando Porque você vai tá moço, né? Então Ela é só metade Então tem que começar Tipo Ah, aqui pelo que eu vi Pita tudo Então não vou precisar passar a cor de baixo Pronto Ficou assim Ó, parte da frente Morto atrás Agora vamos fazer todos os outros carregadores Pra ver o resultado final Música Música Terminei, ficaram assim Agora vamos passar o traço neles Música Prontinho, todos já desenhados mortos Agora eu vou fazer o impostor que matou todos Ó, esse aqui é o esboço dele E eu já fiz ele no carregador também Ele vai segurar uma faca Esse é o cheiro impostor É Já peguei até a prática como desenhar eles já Acho que você já consegue desenhar o Among Us aí O bonequinho até de olhos fechados, né? Eu também acho Já decorei como é Música 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 Ficaram finalmente prontos os carregadores Olha que legal que ficou E eu aproveitei também E pintei todos os cabos dos carregadores Com as suas cores Certinhas, ó As duas pontas Então já deixa aqui nos comentários Qual foi o seu carregador favorito E um super beijo para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Tchau